A gente viu que várias pessoas submeteram a proposta de e-book, vamos submeter propostas de e-book. E aí um pouco, acho que a maioria das pessoas lógico conhecem o conceito de e-book, nada mais é do que um livro em formato digital. E aí aqui eu trouxe um pouquinho dos principais formatos que são utilizados hoje no mercado em relação a e-books. Hoje a gente tem o PDF, que ele é muito utilizado. A gente tem os formatos proprietários, que basicamente são os que a gente compra hoje nas livrarias digitais. São esses formatos proprietários, tipo o MOB, que são adotados pela Amazon. E aí a gente tem o EPUB. O EPUB hoje se consolida como um padrão aberto para poder desenvolver livros eletrônicos digitais. E concorrendo também um pouco com o PDF. Só que por que nós colocamos o EPUB dentro do edital? Primeiro porque o PDF não foi feito para ser realmente um livro que se adapte em todos os ambientes. Ou seja, se você for ler um PDF hoje no seu smartphone, você vai ter muito mais dificuldade de leitura do que quando você acessa um EPUB dentro de um e-reader, um software específico, dentro do seu tablet, dentro do seu smartphone. Acho que vale lembrar também que o PDF não é descartável não, tá gente? O PDF é um excelente formato para impressão de arquivos, para você enviar, fazer troca de arquivos, que aí você não perde a formatação. Eu já falei um pouco também o que é o EPUB. Na verdade, o EPUB surgiu em 2017. Ele foi desenvolvido pelo Fórum Internacional de Publicação Digital. e se consolida cada vez mais como formato para e-books dentro do cenário. Dentro das suas características, acho que vale destacar que ele tem suporte a HTML5, como a Ana Paula falou anteriormente. O HTML5 é a evolução do HTML, então toda vez que a gente for pensar em adotar conteúdos na web, que eles sejam adaptáveis a qualquer dispositivo, então a gente tem que adotar o HTML5. O EPUB, ele tem o foco no conteúdo, na portabilidade, ele é um padrão aberto, onde várias instituições, elas participam para consolidar as especificações. Ele possibilita, não sei se alguém aqui utiliza e-book no celular. Alguém aqui utiliza? Ele possibilita que você faça busca, faça anotações, que você faça comentários, que você selecione uma parte do texto e vá buscar no Google. O layout, ele é responsível, ou seja, se eu dou zoom, ele vai adaptar as fontes, se eu diminuo, ele também vai adaptar as fontes. É relativamente interativo, ou seja, eu posso inserir hiperlinks, eu posso inserir vídeos, áudios, como eu já disse, também ele é compatível com todos os dispositivos. Pode passar, por favor? Aqui eu acho que eu não vou entrar muito nesses critérios, que é algo bem técnico, como que é a estrutura de um e-book por trás daquilo que a gente vê. Então, como que é a estrutura de arquivos de um e-book para que ele realmente seja visualizado da forma que a gente visualiza. Aqui é um exemplo de um leitor que foi printado de um desktop, de uma visualização de desktop. E aí, aqui já é uma evolução dos e-pubs, aqui vocês podem ver que já tem áudio narrando o conteúdo. Pode passar. E aqui mais três exemplos que é referente ao e-pub 3, que é a versão mais nova do padrão. Além do áudio, ele possibilita que você insira fórmulas matemáticas, exercícios matemáticos. No navegador, você pode mudar como que você quer ver o recurso, como você quer ver o e-book, se você quer fundo preto, branco, se adapta ao usuário. Outra coisa também que acho que é interessante destacar, que você pode fazer no e-book, inserir os arquivos que são multimídia, ou seja, além do áudio, você pode inserir o vídeo. E uma outra coisa que é muito interessante do e-pub 3, é que ele permite, vamos supor, se você tem um conteúdo que ele precisa, vamos supor, a definição de dengue. aqui no Rio, dengue, no Pará, acho que é febre de quebra-ossos, né? Febre de quebra-ossos. E aí você pode, o seu e-book, ele detecta onde que você está e ele automaticamente atualiza o conteúdo. Bom, aí se vocês tiverem alguma dúvida em relação à parte mais técnica, a gente também está disponível para poder responder as dúvidas. A gente utiliza o CIGIL para desenvolvimento de e-books, não sei qual que vocês pretendem utilizar. Obrigada.